Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delírio de Sucesso. E hoje o vídeo tá muito legal, porque eu tava lá no Instagram e descobri a pizzaria do Vitor. O Vitor, junto com a sua noiva, eles fazem pizzas em casa e vendem as pizzas na rua. Não existe uma forma mais criativa e interessante de vender pizzas. Pra você aí que tá desesperado, pensando em alguma forma de ganhar dinheiro, ou mesmo já montou a pizzaria em casa e parece que não tá dando certo as coisas, pizzas. Existem várias formas, eu já falei aqui no canal, várias formas de vender pizzas, tá? Não é simplesmente, às vezes, você só montar aí na sua casa e ficar esperando os clientes. Se os clientes não vêm até você, você pode fazer que nem o Vitor. Você vai até os clientes e foi isso que o Vitor fez. Ele não ficou parado. O Vitor é muito criativo e vocês vão entender a cabeça do Vitor quando vocês virem a história do Vitor. E aí, pessoal, eu peguei e fiz um Reels lá no nosso Instagram. Aproveita, já segue a gente lá no Instagram. Eu fiz um Reels e o Reels foi tão pra frente, já chegou em quase 3 milhões de visualizações em menos de duas semanas. E daí eu entrei em contato com o Vitor e fiquei pedindo, fiquei em cima dele, fiquei no pé dele pedindo. Vitor, será que você tem como fazer um vídeo pra gente mostrando aí sua rotina de trabalho pra incentivar as pessoas que estão desempregadas, pessoas que têm uma pizzaria já, pessoas que querem montar uma pizzaria delivery, pra que elas se sintam motivadas e mostrar a forma que você trabalha. Mostrar um pouquinho da sua rotina, mostrar um pouquinho do seu maquinário, como que você faz a sua pizza. Ele pré-assa. Eu não quero falar muito, mas só pra explicar. Ele pré-assa massa, depois já deixa ela pronta. E aí ele vai pra rua vender a sua pizza e ele terminar de assar quando o cliente compra. E aí vocês vão ver que interessante. Eu pedi pra ele contar brevemente a história dele. Então aproveita e assiste todo o vídeo. Você vai ver que interessante a história do Vitor. Como ele trabalha, o espaço do trabalho dele, o local de trabalho na casa dele. Eu vou deixar aqui pra vocês, primeiro, pra vocês darem uma olhadinha no Reels que a gente preparou e postou lá no Instagram. Tá, então aproveita e segue a gente no Instagram. Segue o Vitor. Essa é a produção do Paixão por Pizzas. É a pizzaria do Vitor. Eles fazem pizzas pré-assadas e vendem elas nas ruas. A pessoa escolhe e eles assam ela na hora. Ele foi muito criativo. Você consegue ver que pra atravessar o mar é preciso primeiro colocar o pé na água. Deus vai te ajudar, mas não pode ficar parado. E aí, pessoal, o Vitor aceitou a nossa solicitação. O Vitor foi muito legal. Ele preparou o vídeo porque é assim, pessoal. Quando você tá trabalhando e você ainda tem que fazer um vídeo, o seu trabalho fica ainda mais lento. Então você não fica tão produtivo, né? Porque você tem que dar atenção na gravação, tem que dar atenção pro seu trabalho. E aí as coisas diminuem a velocidade. E ele fez questão de mandar o vídeo pra gente. E aí ele vai mostrar toda a rotina dele de trabalho. Eu quero que vocês deem uma olhadinha. Se vocês gostarem desse vídeo, vai ter a parte 2. Aproveita, já pega as dicas do Vitor. As dicas do Vitor são muito legais, muito interessantes. Principalmente pra quem tá começando. Ou mesmo quem quer manter um negócio como o Vitor tem mantido. O negócio dele só foi crescendo, crescendo, crescendo. Vocês vão ver de acordo com a história que ele vai contar aí. Como o negócio foi crescendo, foi melhorando, aumentando. Como ele começou, como ele tá agora. Então aproveita, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Lembrando, segue o Vitor lá no Instagram. Vou deixar na descrição do vídeo o arroba do Instagram do Vitor. Vou deixar também o arroba da pizzaria do Vitor. E o arroba do Instagram aqui do canal, pessoal. Segue ele, segue a gente. Pessoal, e se você que tá pensando em montar uma pizzaria de livre em casa. E começar a viver vendendo pizzas na sua casa, assim como a gente vive. Aproveita, aqui na descrição do vídeo também vai ter um link do nosso curso feito totalmente em vídeo-aulas. Pra você que não sabe fazer pizzas e quer começar. Eu te ensino tudo do absoluto zero. Tudo em vídeo-aulas e o melhor de tudo você pode parcelar o curso em até 12 vezes. E começar a fatorar pelo menos 5 mil reais todos os meses na sua casa. Então é isso, pessoal. Vamos pro conteúdo de hoje. Aqui é a nossa escola de trabalho. Aqui tá a nossa curva. Aí a gente preaça a pizza. A macera aqui. Aqui tem uma freezer. Aí tá outra, ó. A bag. Ralador de queijo. Mesinha retrátil. Tem duas aqui, tem outra na cozinha. Aqui é meio que o nosso depósitozinho. Nosso estoque. Um pouquinho susto que nós estamos organizando aqui. Aqui nós botamos as coisas, farinha de trigo, refrigerante, óleo, disco, caixa. Tudo que é de estoque fica aqui. Espaço que eu trabalho. Aqui é a banana. Só sozinho. Que os motovóis caem ali. Cai não, cai não, cai. Graças a Deus quase não tem tempo pra cair. Bom, tem. Hoje eu trabalho nessa casa. Que nós conseguimos alugar. Antes que daqui nós trabalhávamos na casa da minha sogra. Mas as coisas foram crescendo. Mas as coisas foram crescendo. Foi evoluindo. Pedido aumentando. Como é que se diz? Material. Material, equipamentos. Foi só. Tem mais e mais. Aí foi perdendo espaço lá. E não tinha mais como ficar lá. Aí nós resolvemos vir pra cá. Bom, vamos lá. Aqui eu já fiz o boleamento da massa. Como vocês podem ver aí no outro vídeo. Aqui eu vou estar abrindo a massa agora. Muita gente gosta de saber como que eu comecei. Porque vamos lá também. O princípio é a raiz, né? É... Motiva muita gente. Eu bolecei. Primeiro eu trabalhava no mercado. Trabalhava no mercado atacadista. De... Trabalhava no enderecido. Aí eu tinha muita vontade de trabalhar como cozinha. Aí até que um dia eu vi uma publicação. Uma publicação de... Uma publicação de uma pessoa vendendo pizza. Como muita gente tá vendo aí no Instagram e... E se interessando. Eu vi de uma pessoa um dia. Só que de imediato eu não me interessei não. Não me interessei não. De imediato eu só queria comprar. Aí eu peguei e comecei com a minha namorada. Que... Que eu olhei minha noiva. Pô, vamos lá comprar um negócio e tal. Como assim? Aí do nada... Deu aquele... Pela luz na mescla. Pô, cara. Eu sempre quis trabalhar com medo. Mas trabalhava com relógio nessa época. A mesma relógio. Aí eu... Uns dois dias antes a gente tinha sido a conversa com ela. Que relógio é uma coisa que a pessoa compra uma vez. E não compra mais. Por quê? O relógio sendo bom ou sendo ruim. A pessoa não compra mais. Se for bom... Não vai estragar. Se for ruim, vai estragar. A pessoa não compra. Ou seja... A pessoa não compra mais o relógio. Aqui a câmera não está pegando muito. Só vou encerrar um pouquinho o vídeo. Mas aqui eu estou abrindo. Estou abrindo. Vou mostrar aqui. Aqui eu estou abrindo. Isso daqui é a primeira abertura. Está vendo? Como vocês podem estar vendo aqui? Ela não está no tamanho certo. Por que eu abro duas vezes? Vou focalizar a câmera aqui. Porque eu não tenho como pegar os dois ao mesmo tempo. Por que eu faço duas aberturas? Porque essa prigueira aqui. Enquanto eu dou essa meia abertura. Eu não acho um jeito de trabalhar. Esse foi o meu. Enquanto eu dou essa meia abertura. As outras estão descansando mais. E eu não estou vendo que isso já é bancada de trigo. Mas depois tem que limpar. Aí depois, ou seja. Eu sujo de trigo uma vez só. Entendeu? Enquanto eu estou abrindo essa meia abertura aqui. Eu vou pegar a outra para abrir de novo. Essas daqui que eu já abri. Elas já estão descansando mais ainda. Ou seja. Aí eu vou tirar essa daqui para terminar de abrir. Para abrir do tamanho que eu quero. Aí é... Essa daqui já vai ter mais fácil. Vai ter uma massa mais macia. Eu não vou fazer muito esforço. Aí voltando. Eu falo o que eu estava falando. Eu comecei de carteira assinada. Me perdoe que eu esqueci o meu aparelho. Aí eu trabalhava com relógio. Lembra aí? Eu trabalhava com relógio. Aí foi onde veio essa ideia. Aí resolvemos forrar tudo. Lembra do dia que eu comprei minha primeira cuçarela. Mas até então como é que eu ia? Não sei como é que eu ia viver disso. Aí eu trabalhava de uva. Enquanto minha namorada pegava um... Minha namorada hoje noiva. Pegava uns pedidozinhos. Nós só fazia mini pizza. Por que mini pizza? Eu até recomendo quem vai começar. Começar com mini pizza. Por quê? Porque não exige muito material. Exige muito material. Não exige muito agulheiro. Aí é... O que foi? Eu ia falar para você tirar essa ideia, minha neta. Você está vendo? Tirar o quê? Isso daí, minha neta. Ficava quase para ir. Não tem conta. Tudo dominado. Mas vamos para quem? Vamos para o quê? Aí ele recordou ali, eu esqueci. Eu esqueci o que eu estava falando. Aí eu quase não trabalhava. Eu só trabalhava em uma colúbia. E batia uma massa para ela. Quando eu batia a massa na mão, eu batia uma massa para ela. Para ela fazer pizza. Às vezes eu passava o bolo também para amassar. O pedido era muito bom mesmo. Não dava para sobreviver daqui. Até que um dia, nós resolvemos, tivermos uma ideia de trabalhar o abito de 30 centímetros. Com borda encheada. Aí o movimento já melhorou um pouquinho. Um pouquinho também. Não dava para sobreviver. Aí nós vendíamos de porta em porta. Já vendemos um carro. Andando na rua mesmo, oferecendo os outros. Aí com isso, o pessoal foi conhecendo o nosso trabalho. E aí, até que teve um dia. Então, acho que não é renta mesmo. Não foi muito dinheiro não. Pegamos um pouco que nós tínhamos. E o que iria é tentar a sorte. Porque se você se acostumar na sua zona de conforto, você não vai progredir. Então, eu penso assim. Não sei vocês. Mas eu penso assim. Se está mole, se está mole, se está ficando fácil, eu tenho que arriscar em outra coisa para melhorar mais. Entendeu? Tipo assim, para mim não é normal ser fácil. Tem que ser difícil mesmo. Então, se o serviço já está se tornando menos cansativo, você tem que caçar uma coisa para tornar ele mais cansativo. Então, assim. Aí foi aonde veio a ideia de trabalhar na rua. Trabalhar na rua. Vendendo pizza na rua mesmo. Com aquele módulo, as pizzas pré-assadas, mordadinhas. Aí eu peguei e comecei a trabalhar na rua com a mulher com a minha noiva. E o movimento comum. Como todo mundo sabe, no começo é fraco. Ainda mais quando eu não trabalho no meu bairro, trabalho em outros. Ah, mas por que você não trabalha no seu? Porque se tem uma coisa que eu não gosto, é de trabalhar perto de conhecido. Porque o conhecido prefere pagar o dobro do valor de uma mercadoria do estranho, do que pagar merreca na sua. Porque achando que você vai ficar rico. Mas isso não é uma novidade para ninguém, né? Já começamos a trabalhar na rua. Vendendo pouquíssima quantidade. Levar melhor. Já teve feijos no meu início. Vai levar vinte. E sobrar. Eu lembro até hoje, minha primeira venda na rua. Levamos uma tenda. Uma tenda daquela montagem. Botei uma lancinha na bolsinha. Uma mesinha daquela de barra quadrada. Já tinha comprado módulo. Para começar, ela não gastou nem mil reais. Nem mil reais, não. Para começar na rua. Comprei um fio para puxar a rua do lado para lá. A tenda. Peguei da minha sogra. Um módulo que eu comprei. Foi trezentos reais. O módulo que eu falo. É onde você vê. Esse daí no meu vídeo. Que a pizza fica deitada em cima. Acho que não gastou nem mil reais, não. Aí eu peguei e comecei. Daí para frente foi só vitória. Graças a Deus. Movimento. Não tem jeito. Quando você trabalha com amor. Com carinho. Você gosta do que você faz. Muita gente. Muita gente não reconhece. Mas muita gente reconhece isso. Muita gente dá valor para o trabalho também. Claro que vai aparecer aqueles vistas que gostam de falar merda. Jogar você para baixo. Mas isso é normal. Isso é muito normal. Você não pode se deixar. Se deixar se levar. Porque pô. Já escutei cada coisa. Mas também já respondi cada coisa. Só para você ter noção. Uma coisa que eu não gosto de dar. É desconto. Porque para mim estar cobrando o valor que eu estou cobrando. Foi uma coisa sentada, pensada, calculada. Que é o mais difícil que vocês pensam que é fácil verificar um produto. Eu não. É muito difícil. Ainda mais quando você lidar com o moçarelo. Que hoje está sendo o bruto da coisa. O moçarelo está muito caro. Então. É muito difícil você precificar um mercado livre. Aí quando você finalmente precifica uma pessoa e pede desconto. É normal. Porque é claro de nós que não gostamos de desconto. Brasileiro. Não tem jeito. Mas pô. Escutou ou não. Pô. Não dá não. Não tem como não. Minha pizza é 20 reais. Na rua. Trabalho no delivery também agora. Minha pizza é 20 reais na rua. Os outros chegam e. Quer 3,50. Minha pizza vai fazer o que? 16 reais. 16,50. 17. Eu falo não dá não. Ainda está no último preço já. Pô. Mas você. Não dá um desconto. Eu falei. Não tem como. Pô. Mas aí você não. Vai perder um cliente. Pô. Eu falei. Não. Eu falo assim mesmo. Não. Se eu fui de ser meu cliente. Vai ser. Independente de desconto ou não. Aí o cara pegou e falou assim pra mim. Isso foi o mais recente. Mais recente. Porque tem coisa que já aconteceu que. Só em Jesus. Aí o cara pegou e falou assim pra mim. É. Não é justo você não dá um desconto. Eu falei. Não é justo. Injusto eu tô sendo porque é meu cliente. Que já compra comigo e eu não dou. Você que nunca comprou eu vou te dar. Aí ele entendeu. Resumindo. Hoje compra comigo. Ou seja. Ele precificou o meu produto. Sem saber da minha qualidade. Viu que era bom. Não consegue eu volto agora. Entendeu. É que você precisa falar a verdade. Pra evitar certo tipo de problema. Porque. Se você. Dá um desconto de 10 reais pra ele. Se ele for lá toda assim. Da mais na primeira compra. Se ele for lá toda semana. Ele vai querer aquele desconto de 10 reais. Imagina. Quarta semana 10 reais. Um mês é 40 reais. Você pensa que não. Mas o cara vai pensar em dinheiro. 40 reais já é um planinho do seu celular. Internet. Já é. Ah. É. 10 quilos de farinha de trigo. Meu. É dinheiro. Não tem como ficar. Mas é o que eu falei. Mas se planeja. Em cima de. Em cima daquele valor. Mas calcula. Nosso gás. Nossa despesa. Mas isso tudo é pra dar aquele valor. Aí a pessoa vem. Quer desconsiderar o preço. Pra mim. Pra mim não dá não. Aí ou seja. Voltando a falar o que eu tava falando. Aí eu tô na rua. Trabalhava lá com minha esposa. Cheguei a trabalhar lá. Mais ou menos com ela. Um ano e pouco. Tem um ano e. Um ano e dois meses. Um ano e dois meses. Amor. O que é? Você trabalhou na rua comigo há muito tempo. Já ganha? Foi um ano e um pouquinho. O que? Foi um ano e um pouquinho. O que? Você trabalhou na rua comigo. É. Ela trabalhou comigo há muito tempo. Aí nós tivemos uma ideia. Aí vem aquele assunto que eu tava falando da zona de conforto. Você tá ficando mole. Você já tem que arrestar outra coisa. Aí nós tivemos uma ideia de. De trabalhar no delivery. Aí fiz o. Fiz o cadastro no iFood. Hoje eu não preciso mais de um meio. Mas na época que eu fiz precisava. Aí tinha que ter. Tinha que ter o CNPJ pra. Pra trabalhar no iFood. Aí eu criei meu meio. E. Tá bonito. Agora ela veio pra. Vim trabalhar no delivery. E eu continuei na rua. Aí graças a Deus. Parece que. Na rua. Quando. Quando ela parou de trabalhar. Com o que eu tenho segurança. Tipo assim. Eu não tenho como eu ir sozinho. É. Que é um pouco complicado. Eu não tenho como ela também trabalhar sozinha. Ou seja. Aí já tem que chamar pessoas pra trabalhar com nós. Aí eu tive que botar um rapaz pra trabalhar comigo. Na rua. E é um motorboio pra trabalhar com ela. Aí já gera um pouco de insegurança. Por quê? Porque aí já vai estar tendo despesa. Rapaz. O movimento só melhorou. Só melhorou depois que. Depois que ela saiu da rua. Abriu o delivery. Aí acalheceu o ganho. Só que um tempo foi. 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 A gente vai estar falando. Mas no delivery de hoje. Não é lá. Que é uma grande estrada não. Porque nós temos pouco tempo de delivery. É. Nós temos. Al menos aí uns. Uns quatro meses. Uns quatro meses. Cinco meses estourando de delivery. Mas é. O que eu sei. Eu recomendo isso aqui. Que isso é só um mês do mesmo. Esse hoje não está. É normal. O fim que começou no Malacanã. Então. Eu levo em consideração. É por isso que eu não dou muita. Não dou muita ideia para isso. Eu sei que vai melhorar. Agora aqui. Foi onde eu falei para vocês. Eu abri na farinha de trigo. A massa ficou meio aberta. Está vendo? Pegar um nicho para mim. 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 Aqui a massa ficou meio aberta. Agora eu vou abrir ela por inteiro. E vou botar o nicho para. Para ir para a preparação da borda. Já organiza mesmo. Aqui é o fubá. Aí olha como é que eu tenho muito mais facilidade. Para abrir essa. Essa daqui foi a que eu comecei. Dando aquela primeira abertura. E deixando aqui para dar aquele meio descanso que eu falei. Olha facilidade. Vamos apagar uma para cá. Vamos apagar uma para cá. Já chegou no tamanho que eu quero. Aí o que eu faço. Boto o disque. Acerta aí um pouquinho. Tem que ficar a sobra. Por que a sobra? Porque vai ter que ser feita a borda. Entendeu? Aí eu boto aqui. Daqui a pouco. A bordista. Vai ver que pega. E faz a borna. Aí daqui já vai para. Já vai para o fogo. Aí essa parte eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí agora aqui. Vocês me enganam com muita facilidade aqui. Envolve o fogo lá. Essa parte aqui eu vou parar de falar um pouco. Para acelerar esse vídeo aí para não ficar. Não derretilha. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.